Porque os juros andam subindo não é novidade pra ninguém, mas a pergunta que não quer calar é com a alta de juros, será que dá pra se aposentar no Tesouro Direto? Pra responder essa dúvida, a gente dividiu esse vídeo em duas partes. Na primeira, a gente vai contar quanto investir por mês pra juntar 2 milhões de reais em 23 anos. E também vamos fazer a continha pra 1 milhão, né? E na segunda parte, a gente vai te contar quanto que renderia aplicar essa bolada no Tesouro Direto e ir sacando todo mês. Bora se aposentar bem? Eu sou o Cezito Esperandio. Eu sou o Ion Fordelone e nós somos EconoIC, a tradução da economia e dos investimentos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo. São 4 toda semana, sempre às 5 da tarde. De segunda em quinto, o assunto é como investir. Então se inscreve e, lógico, já deixa seu like aqui embaixo se você quer mais vídeos que nem esse aqui que te ajudam a conquistar a sua independência financeira. E aí, pronto pra investir bem sua grana? E aí, EconoIC, tranquilo? Espero que sim, mas se eu te disser que vai ficar melhor ainda se seguir o passo a passo que a gente vai te falar aqui. Vai mesmo, porque hoje o papo é aposentadoria tranquila. Afinal, o juro tá subindo, renda fixa tá pagando bem. Mas a gente sabe que o salário, ó, cada vez tá mais difícil aposentar e conseguir receber uma quantia que dê conta dos seus gastos. Então vamos se preparar, né? Antes de falar do investimento, vamos te perguntar quanto você acha que teria que ganhar pra se aposentar bem lá na frente. Comenta aqui embaixo, ó, que a gente lê tudo. Cara, se aposentar bem, bem assim, sem preocupação nenhuma, uns 20 contos tava bom? 20 contos por mês? Por mês, é claro, por mês. Porque aí dava pra viajar, pagar um monte de conta, boleto, sem nem ter que olhar pro saldo da conta, sabe? Cara, se eu me aposento com 20 conto a preços de hoje, eu acho que eu continuo economizando, eu nem gasto tudo. Com esforço eu gasto, com esforço eu gasto. Pra montar nosso plano, bora falar de Tesouro Direto. Mas antes, um refresco pra memória de quem perdeu e não sabe. Tesouro Direto é um tipo de investimento em que você empresta dinheiro pro governo. Daqui a um tempo eles vão te devolver tudo com um bônus, que é o juro. Mas o juro é sempre o mesmo? Não, não é. E a gente vai te falar porquê. Existem três tipos de investimento no Tesouro Direto. Se liga aqui no site do Tesouro. Os primeiros que aparecem são o Tesouro Prefixado, onde o juro é fixo. Não muda. Hoje ele tá em pouco mais de 12% ao ano. Isso significa que não importa se a economia vai melhorar ou piorar. Se você investiu uma taxa de 12% ao ano, é isso que o Tesouro vai te pagar lá na frente no vencimento. O segundo tipo é o Tesouro Selic, um investimento pós-fixado. Você deve desconfiar pelo nome, mas sempre vale a pena reforçar. Ele segue bem de perto a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui do Brasil. Se a Selic, que na data da gravação desse vídeo estava em 12,75% ao ano, subir, ele passa a te pagar mais. Se a Selic cair, o retorno também vai ser um pouquinho menor. Aliás, daqui da gravação até o fim do ano, a Selic deve subir mais. Se você estiver vendo esse vídeo no futuro distante, quanto que a Selic tá agora? Deixa aqui nos comentários pra gente ler e se surpreender. Voltando, tem ainda o terceiro tipo, que é o Tesouro IPCA. Ele rende a inflação, medida pelo IPCA, mais um juro fixo, que tá em pouco mais de 5% ao ano hoje em dia. Você já percebeu que tudo anda pagando bem, né? Garantir inflação mais 5% e pouco é ótimo. Mais de 12% ao ano fixo, então maravilhoso. A decisão de onde investir é muito individual, mas pra ajudar você nessa escolha, a gente separou um videão aqui que compara os pré-fixados e os de inflação. Os dois investimentos são bem legais se você quer aplicar por alguns anos, como é o caso do plano de aposentadoria. O videão tá aqui em cima, mas da onde saiu esse? Tem muito mais. Tem muito vídeo que pode te ajudar a escolher o melhor investimento na playlist Renda Fixa. Anota aí, confere lá, porque eu tenho certeza que você vai achar um bom investimento pro seu plano. O que você vai tá fazendo daqui a 23 anos, viu? Cara, definitivamente aposentada, porque, olha, ter um monte de bicho, filho, tem me cansado. Eu quero tá, assim, numa praia, só fazendo call com o Nicolas, cuidando. Não vou mais cozinhar, não vou fazer nada. Vou ficar assim, ó, só lendo meus livros. Call com o Nicolas? Você não quer mais ver o Nicolas na frente? Olha, só em festa, mas no dia a dia eu não quero mais, não. Quero, assim, umas férias, mas umas férias muito longas. E você, quem que você vai tá fazendo, Cezita? Pô, daqui a 23 anos eu vou tá com 56. Eu queria ter uma casa na praia, assim, ó, no morro, olhando o mar, vista panorâmica, que desce pra surfar fácil. Acho que ia tá boneco. Vou tirar férias lá na sua casa, então. Pode ir, pode ir. Quem seguir o plano aqui direitinho vai tá com quase 2 milhões na conta, já descontando imposto de renda. Como não é tão simples assim, além de mostrar essa simulação, a gente vai também passar a mesma continha pra juntar 1 milhão, que já ajuda muita gente. Então, bora lá. No site do Tesouro Direto é só clicar em títulos, em preços e taxas. Aí você vai ter que escolher o investimento. Na verdade, você até pode ir investindo um pouquinho em cada opção que tem lá. Mas pra efeito de cálculo, a gente vai escolher só um. O Tesouro IPCA 2045, um investimento que vence daqui 23 anos e que é bem indicado quando a gente fala de aplicar no longo prazo. Lembra, ele tem correção pela inflação. Então, se daqui até lá os preços continuarem subindo, o rendimento acompanha e sempre garante que você vai conseguir manter sua grana rendendo mais que a inflação. Agora é só clicar em simular e escolher a segunda opção, que fala que você quer escolher o quanto vai resgatar lá na frente. Eu coloquei aqui 2 milhões pra começar a brincadeira. Também vamos colocar que a gente quer investir todo mês, mas que vamos sair do absoluto zero. A gente não tem nada pra aplicar agora. E aí pronto, né? O Tesouro já mostra que se você investir 2.700 reais por mês, vai conseguir chegar lá com 2.300.000. Mas tem imposto de renda, taxa de custódia da B3. Depois desses descontos, isso vira 2 milhões livres pra você sacar. Antes de você reclamar aí, ô reclamão, a gente sabe que 2.700 por mês é pesado pra muita gente. Então vamos fazer a mesma simulação pra chegar em 1 milhão? Nesse caso, o valor mensal que você teria que aplicar diminui pra cerca de 1.300 por mês. Bem mais fácil, né? Ainda assim, a gente tem dois recados pra você antes de partir pra segunda conta, que é o quanto que você poderia sacar por mês. O primeiro deles é que tudo bem se você não tiver esse dinheiro pra investir todo mês. Se você tiver menos, comece com pouco. Não tem problema. Quem sabe em alguns meses ou anos você não consegue ir aumentando o quanto que você vai aplicar. Lembra que o Tesouro não é nenhum boleto, então você não tem obrigação nenhuma de investir o mesmo valor todo mês. O segundo recado é que as taxas mudam. Na continha, a taxa foi IPCA mais 5,59% ao ano, porque essa é a rentabilidade atual quando a gente tá gravando esse vídeo. Ao longo dos anos, você vai investir com uma taxa de retorno maior em alguns meses, menores em outros, mas independentemente da taxa, o que a gente quer te mostrar é que investir regularmente vale a pena, beleza? Para descobrir o quanto que você poderia sacar para ir vivendo ali sua aposentadoria tranquila, a gente vai para a parte da calculadora. E a gente vai escolher o único título que hoje em dia vence depois de 2045, o Tesouro IPCA Semestral 2055. É só colocar o valor investido, no caso 2 milhões, a taxa, que hoje é de 5,71% ao ano. Se ficar em dúvida, consulta a tabela do Tesouro que mostra a taxinha do dia. Você também vai colocar a taxa da corretora e a diquinha é a maioria não cobra nada hoje em dia. E tem ainda a taxa de inflação que em média fica em 6% ao ano aqui no Brasil. Clicou em calcular e pronto. Mas calma que a gente não explicou uma coisinha nesse título. Sempre que o investimento do Tesouro Direto levar o sobrenome semestral, significa que a cada 6 meses ele te paga os juros, ou seja, o rendimento. O valor principal que você investiu, tipo 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não interessa, esse vai ser pago só lá no vencimento. Mas o rendimento cai todo semestre. Então a estratégia que a gente vai mostrar aqui no Tesouro IPCA Semestral é pegar o rendimento a cada 6 meses e ir administrando pra ir vivendo sua aposentadoria com esse valor até o próximo pagamento daqui mais 6 meses. Antes de mostrar o resultado, já comenta aqui embaixo o hashtag Tesouro. Esse vai ser o nosso código secreto do Econor Iker Raiz, que veio o vídeo inteiro. Vamos mostrar aqui. O valor recebido semestralmente começa em cerca de 50 mil reais e vai aumentando conforme o tempo passa, tá vendo? É feito os juros compostos, brother. Mas considerando esse pagamento inicial de em torno de 50 mil, daria uns 8.300 pra você ir gastando todo mês. É uma ótima aposentadoria se a gente ver como a coisa tá agora. Claro que a gente não sabe quantas coisas vão custar daqui a 20 anos, mas 8.300 reais por mês já tá um bom começo de aposentadoria tranquila, não tá não? Eu falei 20 conto lá atrás, mas com 8.300 já estaria bem feliz também. Repetindo a mesma continha, só que com 1 milhão de investimento acontece um efeito parecido. Nos primeiros semestres ia receber cerca de 25 mil reais e depois esse valor vai aumentando. Considerando o pagamento inicial de 25 mil, isso dá 4.200 por mês, uma graninha bem legal também. E aí, vale ou não vale a pena investir mil e pouco por mês pra conseguir isso na aposentadoria? Comenta aqui embaixo. Ganhar 4 mil por mês pode não parecer tanto pra uns, mas já cobre muito custo básico. Diz aí, Yoyo. Pois é, nesses primeiros meses do ano foi o que os meus investimentos renderam, entre 4 e 5 mil reais por mês. O que já deu pra pagar a conta de água, a luz, a internet, a escola do Nicolas, um monte de coisa. A gente contou tudo nesse vídeo aqui em cima e aqui embaixo tem um bate-papo com os membros do canal sobre reserva de emergência. A gente mostrou como acelerar esse plano. Então vê os vídeos e se inscreve desse outro lado pra gente continuar trocando ideia por aqui.